Subiu para 20 o número de pessoas infectadas a bordo do navio que está em quarentena ao largo de Yokohama, no Japão. Segundo a informação avançada pelo Ministério da Saúde nipónico, os 10 novos casos foram confirmados depois de exames realizados a 71 das 3.700 pessoas a bordo. O navio está em quarentena desde segunda-feira depois de ser confirmado que um dos passageiros estava infectado. Noutro cruzeiro, em quarentena, no porto de Hong Kong, com 3.600 pessoas a bordo, há sete pessoas com passaporte português. O chefe de Prevenção e Controlo de Doenças de Macau explicou que se estas pessoas não forem residentes no território, vão comunicar com os Serviços Consulares de Portugal. O último balanço sobre o coronavírus indica 563 mortes e mais de 28 mil infectados. Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há casos de infecção confirmados em mais de 20 países.